Mas eu não quero mais esse amor dividido Vou ficar com ele, vou ficar comigo Caí na real e agora percebi que também sou traído Mas eu não quero mais esse amor dividido Vou ficar com ele, vou ficar comigo É isso, é eu, e agora percebi que também sou traído Puxa, é mental! Com Rota Feira, a mão dividida em composição Aparece em contato O professor com rodagem de batonha e terra A luz de lá no chão Estou nessa aí, papai! Não começou a ser preso, eu não sou o momento Eu tinha ouro, eu não tinha sentimento Tudo não passava de uma aventura Você é uma filha casada e eu sempre prometi Amor doibido, eu sei juízo Em sua cama, fizemos loucura O tempo passou e a gente sem o Deus Hoje sofri ele, também sofri eu Nosso caso é uma dupla traição E é você que vai tomar a decisão Pois eu não quero mais esse amor dividido Ou ficar com ele, ou ficar comigo É isso, é eu, e agora percebi que também sou traído Mas eu não quero mais esse amor dividido Ou ficar com ele, ou ficar comigo Caiu na real, e agora percebi que também sou traído A paz escolheu tudo e menos eu O professor é diferente Boa na feira Tom da canção é amor dividido Composição aparecendo gostado O professor por fazer Amor tudo novo Valeu Dá uma água, biai pessoal Meu amigo Tony Lopes, vem cá na tua Vem cá, Tony Vem só pra lá, aqui na minha mão Gente, esse aqui é o dos maiores músicos de Baturité Meu amigo Tony Lopes, prazer Olha aí, gente Esse é o Tony Lopes Dos maiores músicos de Baturité Tá bom? Eu convidei pra vir